E aí clã Shadunk de novo, hoje a gente está vindo com Minoria Metroidvania para PC sensacional, feito pela mesma equipe e desenvolvedora da Momodora O jogo é fortemente inspirado nesse time Metroidvania E a gente está gostando bastante, vamos lá, hoje é o último episódio Muito boa, está aqui nossa freira A gente entrou aqui nesta área Floresta de Minoria, por acaso chama É uma área bastante complicada Mas a gente vai conseguir superar Tem essas flores Nosso personagem está extremamente bruto E vamos indo A gente já pega a primeira área de A gente vai por cima das flores A gente derrotando Os inimigos mais simples Derrotamos um Derrotamos dois Agora tem mais uma sequência de inimigos Eu não sei nem o que está acontecendo Eu sei que tem um molde dando ali A gente subiu de nível e deu tudo certo Aqui tem umas borboletas do inferno Com certeza que A gente não pode encostar nesta poeira delas Larga bem quando acontece isso aí Não era bem essa a intenção, mas está bom Vamos subindo Aqui tem uma flor com XP Não conseguiu pegar o que iria Seguindo em frente As paredes são meio esquisitas Mas a gente consegue escalar Se eu não me engano essas borboletas elas explodem Quase certeza absoluta disso No XP a gente está nível 40 já O vão muitos níveis aí no último episódio Agora a gente chega em uma área meio complicada Vamos tentar evitar esses inimigos Ao máximo E aqui ó A gente tem a impressão de que tem áreas escondidas Mas não tem nada a ver Beleza O progresso foi registrado Beleza Chegamos aí no chefe A deidade das bruxas para o X Ele tem um combo Com duas pancadas Depois de um determinado tempo ele recua Enquanto ele se mantém longe Está bom A melhor oportunidade que tem de bater nele Quando ele solta os fogos Vamos usar o nosso especial Está muito bem A gente podia conseguir aí um Um incenso Que paciência Vamos usar o nosso Conseguimos derrotar sem tomar nenhum dano E conseguimos o incenso dos mares tranquilos Que eu não sei o que tem a ver Já que a gente derrotou um dragão de gila Vamos dar uma olhada aqui O incenso dos mares tranquilos É, não é grandes coisas A gente usa os incendos Só simples E vamos lá Moeda de prata obtida Moeda de prata obtida Só caindo Só caindo Então save aquele que estava do outro lado da pedra Ui, achamos uma passagem secreta Isso é bom Só com uma florzinha de XP Melhor que nada Melhor que nada Aqui essa área O bom mesmo É só ruxar Acabamos matando uma caveira acidentalmente Acabamos matando uma caveira acidentalmente Eu não sei qual é a dessas monstrinhas Essas fantasmas Passamos sem nenhuma dificuldade Só tamo indo O que será que tem pra cá Mas na florzinha de XP Nossa, o level já Está passando aí De todos os limites Minha única queixa com esse jogo É que ele tem tipo um lagzinho Irritante Quando aparece muitos inimigos Ou quando bate em muitos inimigos E aqui a gente já vai Para a última chefe Vamos ver os diálogos Não é a linda Amélia A floresta de minoria Não há nada que se pareça com ela Apenas os olhos de um herege Veriam beleza neste lugar Muito bem Se enlouqueceu A irmã que eu conheci Nunca tornaria uma bruxa como você Talvez você não me conhecia Tão bem, querida irmã Eu e nossa irmã Não fale dela Você não tem direito Você apagará com o próprio sangue Essa floresta queimará E você ordenará junto Nossa A revolta dela É porque a floresta É feita de gente Morta Temos visitas inesperadas Querida irmã Mas elas ficarão por pouco tempo Xixi 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 Beleza Está aí a princesa Por M O primeiro ataque dela É um dedo Ela solta um raio Ele tem esse ataque a ele Tranquilo Se afastar Também tem essa O cosmo Ela solta Azul E aí ela vai repetindo E aí ela vai repetindo Feito Primeira fase dela Já foi Agora sempre a segunda Ela é mais tensa Porque ela tem Os ataques Melhor momento De atacar É quando ela Faz essa Emplastada Aí desse ataque Esse ataque Com o dedo É o melhor momento E o Pior momento Quando ela Ela ataca Com o corpo Acabaram-se Os nossos Elixir Conseguimos Amélia Subimos de nível Derrotamos A bruxa Afinal A princesa Má Freira Fica onde está Permita-me Dar um fim A vida dela Bom Dado a gravidade Do que ela fez Como eu prefiro Vossa majestade Eita Que você encontra A paz Por M É que as freiras São brutas Nesse jogo Um mês depois Castelo de Ramésia Com a salteza As freiras Chegaram Estarei com elas Em breve A vitória final Ine está por vir Quando não houver Mais nenhuma bruxa Em nossas ruas Nosso povo Luta cotidianamente Para construir O que minha irmã Destruiu Mas nem tudo Poderá ser reparado Já não sou mais A mesma De antes Diga-me Canfor Esse é o destino Que eles escolheram Para mim De ver Como uma Aberração Então Nossa alteza Quanto tempo Mais eu Espero Até uma cura Ser encontrada Esse dia Realmente Jogará Enquanto eu viver Quero estar lá Para testemunhar Sempre que aquela Floresta For posta Em chamas Nós a queimarimos Completamente Quantas vezes Forem necessárias Como desejam Nossa majestade Canfor É um furry Muito bem Acabou aí Eu acho Irmã Senira Irmã Ana Fran Todos Do reino Jormésia é grato Por seus atos Desarriscaram Suas vidas Com bravura Extrema Para eliminar A ameaça Das bruxas Tais esforços Não passarão Desapercebidos Suas famílias Serão Absorvidas De todos os pecados E agora em diante A irmã Senilha Se chamará Santa Alice E a irmã Ana Fran Será intitulada Santa Friori A irmã Santa Friori Não tem nada O que vocês Apessem Essas terras De todos nós Eu não terminei De ler Droga Eu não sei Se esse é o final bom Irmã Senina Nós escolhemos O caminho certo Acabou Então Eu não sei Se esse é o final bom Ou ruim Para mim É o final bom Vocês gostaram aí De minoria Gostou Do nosso gameplay Deixe seu like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga aí Muitos Metroidvanias E jogos indie Também Assim como indicações E presentes Também A gente joga presentes Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo Vai ganhar um achievement E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau